E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Iniciamos vendo um relato de notícias recontando os eventos que aconteceram no Lago Victoria um ano atrás. Atualmente, depois desse ataque devastador das piranhas pré-históricas, a cidade agora está deserta e deteriorada, devido a economia em declínio causada pela cobertura negativa da mídia sobre o incidente. Cadáveres de piranhas mortas se espalham pelas praias e barcos enferrujados permanecem como lembrete dos eventos horríveis que aconteceram no lago. Em uma noite, dois pescadores chegam a um antigo pia em ruínas. Eles cuidadosamente atravessam as águas escuras sem saber que estão cercados por centenas de ovos de piranha prestes a eclodir se forem perturbados. Eles avistam um cadáver de animal flutuando na água e tentam se aproximar. Um dos pescadores usa uma vara longa para puxar o cadáver em sua direção. Quando um ovo de piranha sai do cadáver, eles usam um isqueiro para ver melhor o ovo, o que desencadeia uma explosão causada por gases presentes no cadáver, que por consequência faz todos os ovos eclodirem na área. Os dois pescadores então são atacados em seu caminho de volta à terra, e as piranhas despedaçam eles, assim os matando. Na manhã seguinte, o dono de um parque aquático está filmando um anúncio para seu estabelecimento. A filmagem, porém, é abruptamente interrompida quando sua enteada chamada Maddie se aproxima do local de filmagem. Ela grita com o dono, criticando-o por demitir os salvavidos veteranos e substituí-los por strippers. Ele argumenta que pode administrar o parque aquático com sucesso dessa maneira. Em seguida, ele mostra a ela uma nova sessão do parque que foi construída recentemente, chamada de piscina adulta. Ela então repreende ainda mais pela exibição de nudez e lembra que ela ainda é a dona de 49% do parque aquático e que deveria ter uma palavra sobre como as coisas são administradas. À noite, o parque aquático continua animado, com belos fogos de artifício e jovens se reunindo ao redor das piscinas. As amigas de Maddie, Ashley e Shelby, encontram-se com ela ali. Ashley conta a Maddie que Shelby gosta de um garoto chamado Josh e está pensando em convidá-lo para sair mais tarde naquela noite. O ex-namorado de Maddie, chamado Kayle, que é policial, chega ao parque aquático. Eles trocam cumprimentos formais e ela diz a ele que está de volta à cidade, mas apenas durante o verão. O policial comenta que o verão então deverá ser mais interessante agora que ela está de volta. Mais tarde, Shelby e Josh estão sentados juntos na beira de um cais. Ela sugere que eles nadem nus na água fria. Shelby pula primeiro e entra na água, mas leva alguns momentos a mais para emergir, o que assusta Josh. Ele pula na água atrás dela e eles nadam por alguns momentos, até que Shelby sente algo roçando em suas pernas. Piranhas começam a cercá-los, mas eles ainda não perceberam. Shelby então se apressa para voltar à margem, desconfortável com a sensação que teve, como se algo estivesse dentro dela. Ashley e um rapaz chamado Travis estão dentro de uma vã amarela estacionada perto de um lago. Ashley beija Travis e o algema a vã. Ao esconder a chave das algemas, ela acidentalmente desativa o freio de mão do veículo e ele avança para dentro do lago. A vã começa a encher de água e ambos entram em pânico, enquanto Ashley tenta encontrar a chave que não está mais no lugar onde ela colocou. Ela rasteja para fora da vã, mas Travis ainda está algemado. Piranhas então rastreiam Travis e o atacam. Ele implora por ajuda, mas de repente se cala, então quebra a janela com a mão dilacerada, mas eventualmente é morto pelas piranhas. Ashley grita por socorro, mas ninguém está por perto para ouvir sua voz trêmula. Shelby pede desculpas a Josh por tê-lo arrastado para a água, mas vai embora imediatamente. Ele a tranquiliza dizendo que ele aproveitou bem o tempo que passaram juntos. Ela então pergunta se ele acha que Ashley é mais bonita que ela, ao que logo ele responde que não. Enquanto isso, Mad desliga a energia do parque aquático após o horário de funcionamento e segue para o quarto dela. Na manhã seguinte, o parque está mais uma vez cheio de pessoas, mas Mad se pergunta por que Ashley e Travis estão ausentes da lista de presença dos funcionários. Ela pergunta a Shelby se ela os viu, mas ela diz que não os viu de manhã. Shelby então vomita no chão, presumivelmente por causa do álcool que consumiu na noite anterior ou de algo que se alojou nela enquanto estava na água. Mais tarde, a vã onde Travis e Ashley estavam, finalmente descoberta pelo policial. Ele ordena que a reboquem de volta à terra. Quando finalmente conseguem ter acesso a ela, descobrem que ninguém estava dentro dela e a vã não tinha pista alguma de para onde eles poderiam ter ido. O policial conta a Shelby sobre essa notícia e pergunta se ela sabe onde eles podem estar, mas ela diz que não sabe. Shelby vai embora para o cais e Mad vai com ela. Ela diz a Mad que mesmo que Ashley fosse às vezes irritante de estar junto, ela a considerava como uma irmã e não sabe por que Ashley simplesmente desapareceria. De repente, uma piranha pula para morder o pé de Shelby, mas ela escapa por pouco. Mad então diz para ela sair ainda ali logo. No entanto, o cais começa a ser destruído por várias piranhas e quando Shelby está prestes a chegar ao fim do cais, as piranhas quebram a tábua em que ela estava em pé, fazendo-a cair na água. Mad então rapidamente ajuda sua amiga a sair daquele perigo. Mas antes que consigam sair para longe, o cais se divide separando elas duas e novamente Mad tenta ajudar sua amiga. Após muito desespero, Shelby consegue ir para sua amiga novamente, mas as piranhas não cessam os ataques e acabam fazendo com que as duas caiam na água. Com muita sorte, elas nadam rapidamente para fora da água e ficam seguras em terra. Quando de repente um piranha consegue segui-la saltando da água para a terra, mas por sorte, Mad consegue segurá-la e bate em sua cabeça com uma pedra. O colega delas, chamado Barry, ouve a confusão e corre até lá. Ele expressa choque quando vê a enorme piranha que Mad acabou de matar. O policial chega e dá carona para Barry e Mad irem ver um especialista em biologia marinha. Aquele que foi capaz de identificar a ameaça potencial das piranhas no Lago Victoria no filme interior. Eles chegam no lugar já à noite e se aproximam de sua casa. O especialista atende a porta e tenta mandá-los ir embora pensando ser fãs querendo autógrafos. Mas Mad o convence de que as piranhas estão de volta. Ele então os deixa entrar em seu laboratório onde mostra a eles uma amostra de uma piranha do Lago Victoria e revela que a vem estudando há muito tempo. A piranha bate no recipiente de vidro, mas ele zomba dos esforços dela. Então ele coloca uma camada de aço galvanizado entre a piranha e um sapo. E mostra ao grupo que ela pode roer até aço. A piranha sente o sapo apesar do aço galvanizado e a quebra com relativa facilidade. Barry sente simpatia pelo sapo e o tira do aquário a tempo antes que a piranha possa mordê-lo. O especialista revela então que as piranhas passaram séculos vivendo em lagos e rios subterrâneos. Cheios de dióxido de enxofre proveniente da atividade geotérmica. Ele então diz ao grupo que o dióxido de enxofre é frequentemente liberado durante o tratamento de água com cloro. Que é comum em piscinas residenciais. Isso significa que as piranhas provavelmente estão confundindo áreas como parques aquáticos com seus locais subterrâneos. Mad diz a eles que o parque aquático drena diretamente de um lago. O que significa que as piranhas estão migrando para o lago no momento. O especialista acrescenta que tentou avisar a todos sobre os perigos que as piranhas poderiam representar para a população em geral. Mas que ninguém o ouviu após o lançamento de seu livro. Barry então diz a ele que é um fã de seu livro o que surpreende o especialista. Então ele entrega uma cópia para o grupo. O policial Kayle diz a eles que poderia enviar uma equipe de mergulho amanhã. Mas Mad diz que já será tarde demais porque o parque aquático abre cedo de manhã. O que significa que eles precisam ir lá imediatamente. Mais tarde um boletim de notícias fala sobre o desaparecimento de Ashley e Travis. Josh deixa Shelby ficar em sua casa por uma noite porque ela está começando a se sentir mal devido ao estresse do desaparecimento de Ashley. Enquanto isso Mad se prepara para ir ao lago e verificar o cano que leva a água para as piscinas do parque aquático. Se haveria alguma abertura que poderia passar alguma piranha. Ela tenta convencer Barry a ir com ela como observador. Mas ele diz que não sabe nadar. Mad então pula no lago e encontra o cano que está com a tela de ferro. Ela constata que não há nenhuma abertura que possa passar alguma piranha ou nada maior que uma cereja. Quando de repente ela é atacada por uma piranha. Ela rapidamente nada até a margem enquanto um grupo de piranhas vai atrás dela. Kayle pula no lago e consegue tirá-la de lá em segurança a tempo. De volta à casa de Josh enquanto eles tinham relações Shelby começa a passar mal e uma piranha sai de dentro dela por aquele lugar e ataca Josh. Ela entra em convulsão enquanto Josh percorre a casa lutando contra a piranha que o morde. Ele bate em um espelho e vai para a cozinha, onde pega uma faca e corta para fora seu membro inferior que estava sendo mordido pela piranha. Shelby não morreu e quando acorda procura por Josh. Ela vê sangue por toda a casa quando Josh a encontra e grita com ela. Enquanto isso o dono do parque aquático é parado por Kayle. É revelado que ele trabalha para o dono e recebe subornos para que o dono possa conduzir negócios ilegais no parque aquático. Ele entrega ao policial um envelope cheio de dinheiro que por sua vez conta ao dono o que Mad e Barry estão planejando. Ele tranquiliza o dono de que o cano está aguentando bem e que as piranhas não conseguirão entrar, a menos que haja uma outra forma. Barry e Mad estão conversando sobre o ex-namorado dela quando de repente Shelby se aproxima deles, dizendo que Josh cortou uma parte do próprio corpo e que algo saiu dela mais cedo. Isso surpreende ambos que a olham enquanto ela está coberta de sangue. Algumas horas depois eles levam Josh e Shelby para o hospital. E o policial diz que Josh está na sala de recuperação e que Shelby está falando somente coisas sem sentido no momento. Mad volta para casa e entra na banheira para cuidar de seu ferimento. Quando de repente um piranha sai da torneira e em poucos instantes centenas de piranhas invadem a banheira. Porém tudo se revela ser apenas um pesadelo. No dia seguinte uma celebridade ensai uma música em seu quarto de motel antes da grande inauguração do parque aquático. Mais tarde o parque fica cheio de pessoas de todo o país para celebrar. Uma das pessoas que vai ao parque aquático nesse dia é o policial que perdeu as duas pernas lutando contra as piranhas da última vez no lago Victoria. E hoje está confinada a uma cadeira de rodas com novas pernas de metal. O dono do parque apresenta a celebridade à multidão para oficialmente começar a inauguração do lugar. A celebridade tira fotos com muitas pessoas na multidão. O que o estabelece como principal atração do parque. Mad ouve um barulho estranho vindo do lago e vê uma máquina sugando água. O dono então diz a ela que eles não precisarão mais pagar pelas contas de água. Pois agora está bombeando água por conta própria. Mad então alerta sobre as piranhas mas o dono não ouve ela. Isso faz com que as piranhas agora tenham uma passagem livre para as piscinas do parque. Nesse momento um garoto diz a sua mãe que foi mordido por uma piranha. Mas a velha não acredita e manda ele procurar um salva-vidas e pegar um curativo com ele. O garoto então vai até a celebridade que está somente atuando como salva-vidas convidado. Mas em vez de um curativo ele apenas entrega um autógrafo a ele. De repente as pessoas começam a gritar por todo o parque aquático pois as piranhas entraram através do sistema de canos. Sangue enche a piscina à medida que as pessoas são atacadas pelas piranhas. As crianças tentam afastar as piranhas com seus infláveis da piscina e as pessoas nas partes mais fundas são facilmente atacadas. O policial veterano vê os ataques contínuos das piranhas. Ele então supera seu medo da água e pula na piscina com suas pernas de metal. Que na verdade tem armas embutidas nela para ajudá-la a matar as piranhas. Ele consegue salvar algumas pessoas da piscina e as piranhas não conseguem fazer nenhum dano a ele enquanto tentam morder somente suas pernas de aço. Uma mulher tenta fazer a celebridade os ajudar mas ele diz que ele é somente um ator e não salva-vidas. Quando então ele ouve o garoto de antes gritando no lado mais fundo da piscina. Ele então corre e pula na água assim conseguindo salvar o garoto. O dono do parque de cima da plataforma olha para baixo e vê o massacre em andamento em seu estabelecimento. Mad corre até ele e dá um soco no seu rosto. Ela diz a ele que precisam esvaziar as piscinas para mandarem as piranhas de volta para o lago. Ela então pede a Barry para correr até a sala de drenagem e acionar a alavanca que drena a água para o lago. Mas nesse momento Barry confessa a Mad que tem sentimentos por ela há anos. E ela então o beija no rosto antes que ele vá para a alavanca de drenagem. O dono nesse momento vaga e é por seu parque aquático claramente confuso com toda aquela situação. Ele diz para si mesmo que não tem culpa de nada disso que está acontecendo. Em seguida pega o dinheiro de seu escritório e foge de carrinho de golfe. Porém não vê uma corda que segura algumas bandeirinhas e acaba sendo decapitado com ela. O policial ex-namorado de Mad a vê na piscina tentando salvar o máximo de pessoas possíveis. Barry nesse momento consegue ligar a drenagem da piscina e algumas piranhas começam a serem sugadas. Mas com isso Mad acaba ficando presa devido a pressão de sucção ser muito forte. Por um instante ela consegue emergir de volta e pede a ajuda de Kayle que a agarra pelo braço. Porém ele diz a ela que não sabia que nada disso aconteceria e que tinha aceito os subornos do dono do parque aquático. Então o inútil devido a seu medo de sangue solta ela e sai correndo. Barry então chega nesse momento e pula para salvar Mad. Ele consegue tirá-la da piscina com sucesso antes que as piranhas pudessem pegá-los. Um dos funcionários do local que tinha sido mordido nas nádegas por uma piranha, revoltado por isso, chega à sala de drenagem. Mas ao invés de puxar as alavancas ele despeja uma grande quantidade de produtos químicos infláveis no sistema de tubulação que abastece as piscinas e joga um cigarro aceso lá dentro. O que causa uma explosão massiva no parque aquático matando muitas das piranhas. A explosão lança o tridente de brinquedo para cima e na sua volta empala o policial Kayle na cabeça. O filme então termina com o especialista ligando para Mad e dizendo a ela que as piranhas estão evoluindo rapidamente e aprendendo a andar. Onde a piranha que ele mantinha presa em seu laboratório conseguiu escapar do aquário. Música 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 Música